E tua balada, chacoalha E a ilusão foi a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curiosa Que é pra fazer os conscientes Então fique bem ciente Os moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Só prejuva os seus parentes E a Dona Maria é crente e foi orar Era o mais bravo, chapa quente Viciou no da tenente Agora é independente de drogar Mulher cada pensa lá na frente Antes de ser consequente Tirar a ideia dos outros pra usar Eu vou passar a visão pros meus Não precisa morrer Eu sou a pessoa daquele parceiro Que era caté na casa e com a mina Sempre avançado no tempo Pelo linguagem e pela bigadilha Deus abumbeu e com o nosso abadão Quando tinha escola da família Aqui santado no olho e tipo exemplo Virou fala que o pé que enrolou E avisava quando a mãe que enjuriada É que a noce enrolou Ele tava na hora errada com a praia errada Quando a brisa bateu e o convite foi deus até solteada Beijos que tu perdeu tudo que tinha Família, os amigos e não tem mais nada E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cacolândia tá lotada de curioso E pra falar, tá chacolada E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cacolândia tá lotada de curioso Praqueles que querem fugir da realidade Cuidado com aquilo que te faz voar Mas depois, tira o seu selo E o que sobe, é só o que sobe E a Cacolândia acredita, tem cruzamento aqui, Berto Berto, Berto, Berto É, Berto, um ribeiro de cabeça O Flamengo importa no fim Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus